Vem lá da região da Grande Santa Maria. É um vídeo... Aqui é a nossa situação, na Santa Maria da Cotip. Lixo, né? As mães estão dormindo no chão, nas calçadas, na frente da escola, por falta de vaga, por falta de oportunidade para colocar os seus filhos nas escolas. A nossa região do Grande Santa Maria tem uma grande necessidade de vaga para as crianças, principalmente do maternal, crianças que vão iniciar. Porque a escola mais perto que tem para as mães dessa região é essa creche. Então, as vagas são poucas. Prefeito, olha mais para a nossa região. A gente está fazendo aqui para as autoridades maiores ter mais compaixão dessa região, desse setor, porque os moradores daqui passam muita necessidade de matricular os seus filhos e não têm oportunidade. Hoje já está completando o terceiro dia que essas mães dormem nessas calçadas. É a procura de uma oportunidade para matricular as suas crianças. Que as autoridades maiores venham a ter um olhar diferente para esse bairro. precisamos muito de mais escola, creche, na região do Padre Humberto, Dilma Rousseff e Santa Maria da Codipe. Temos muita necessidade de vaga para matricular as nossas crianças. Tem pessoas aqui na praça. Isso aqui já se faz a terceira noite. Gente, olha que absurdo. Eu vou colocar novamente o vídeo da nossa telespectadora. Mães dormindo na calçada. A maioria mulheres, né? Esse sacrifício é grande, é pesado demais para as mulheres. As pessoas levam cadeira. Olha, olha quanta gente. Mas tem pais também, tá? Tem pais na fila. Sejamos justos. Os filhos levam cadeira, lençóis, para dormir há três dias na porta da creche para segurar uma vaga para os filhos. Por quê? Posso imaginar que são famílias que trabalham, não tem onde deixar os filhos. E até para assegurar que elas continuem trabalhando, as mulheres continuem trabalhando, é preciso que os filhos estejam em um lugar seguro. Eles estão dormindo na porta da escola Amélia Bevilacqua. Se depois de ver essas imagens, quem ainda pensa em eleição, em reeleição, não está passando vergonha, então eu não sei realmente mais o que dizer. Porque são imagens da vergonha. São imagens da vergonha. Gente dormindo na rua há três dias, na porta de uma creche, a creche Amélia Bevilacqua, porque não tem vaga suficiente e aí o jeito é dormir do lado de fora. Por que as mães precisam ir para o lado de fora dormir? Gente, isso não tem explicação. Isso não tem explicação. Isso que a gente está vendo aqui não tem uma justificativa e não tem uma explicação. Mesmo assim, eu gostaria de uma explicação da Secretaria Municipal de Educação, ainda hoje. A gente precisa dar esse retorno para o nosso público. E se tem alguma solução, por que isso está acontecendo, eu acho importante a gente ouvir a Secretaria de Educação sobre isso, esperando aí o retorno para que a gente possa informar para o nosso público. Mas são imagens vergonhosas. São imagens vergonhosas.